Esse homem aqui foi dirigindo pro trabalho pensando em você Inclusive tem letra inicial Tá preparada pra saber quem é? Te conto agora, você está no Claro Evidência Online E esse homem foi dirigindo pro trabalho pensando em você Eita, tô curiosa também Dois de espadas? Dois de espadas? Indecisão, angústia, não saber o que fazer Se sentir acuado Tá se sentindo entre a cruz e a espada E foi pensando com relação a esse cenário Emanando essa energia pro trabalho Sabe que precisa tomar uma escolha Sabe que precisa sim se posicionar Mas pelo visto ele ainda não tá pronto pra isso Mas a vida cobra Não tenha dúvidas Tem uma coisa que a vida faz é cobrar E muitas das vezes não é quando a gente tá pronto Você já tá muito segura e pronta Agora é ele E não pense que ele não pensa, não sente Sim, tanto pensa quando sente Como foi dirigindo pro trabalho Pensando nessa situação aqui de vocês É como se ele estivesse negando pra si mesmo ainda Tá numa fase de negação De Te amo, mas Não sei Não sei o como fazer com esse amor Não sei se tô pronto pra isso Não sei se tenho competência pra isso Mas a gente nunca tá pronto Né É aquela Se pensar no casa Meu amigo e minha amiga Se ficar pensando no casa Tem que ir É pra quem tem coragem É pra quem vai encarar a jornada Entende? Fala Sobre até mesmo Eu vejo um amigo Um colega Cruzando o caminho dele Percebendo que ele tá meio aéreo Tá meio com a cabeça nas nuvens E já é uma pessoa experiente É uma pessoa que já tem aí a sua estrada Já E que vai dar bons conselhos pra ele Com relação a essa relação entre você e ele Mas não necessariamente sobre você Entende? Sobre encarar os desafios da vida De virar a página Escrever uma nova história Ou viver essa nova oportunidade Que a vida tá demonstrando a ele O next level, né? A próxima fase Letra desse homem aqui Te conto agora Decretou, né? Eu ativo o amor Eu ativo o amor Temos um J-O-Q-N-W-E Aí está, meus amigos e amigas Agradeço a sua presença e o seu like E até logo